Te trago em cada trago e tu some Mais velas que a fumaça Eu vou embora antes que o tempo embaça Só pra deixar saudades daquela noite sem fim Gostei como sentou pra mim, olhando pra mim Disse que era bom mas tive que partir Que foco é intenso no corre do jean Não quero mentir só pra te ver Quer se envolver sem ter sou e quis saber Onde é que eu tô, só sinto mais Eu sinto mais, não dá Ela vê eu no interesse, visão não é pós Sei onde isso acaba, lá na minha cama Que se envolver, viver só aqui Seja minha paz, o caos mora em mim Tudo que eu quero, é você meu cash O que estou tanto faz E me desculpa amor Eu tô viciado em dinheiro, entenda por favor A meta é tomar o mundo inteiro São 5 da manhã, baby Achei sua calcinha no aquário do estúdio Suas amigas fala muito Pra quem nunca foi nada e agora virou tudo Vou deixar que eu faça o meu corre e vira Com a grana que eu vou ganhar pra tu Desvendo seu segredo mesmo quando faz mistério Desculpa amor Eu tô viciado em dinheiro, entenda por favor Desculpa amor Baby tanto faz Isso não é problema pra mim Meu tempo tá valendo bem mais Eu não me perdi com isso aqui Eu só te peço que entenda Essa minha vida de estúdio Eu sou o amor da sua vida Pra sua mãe vagabundo Então não compreenda O que disse que tá mó disposto é fazer o impossível E pra tudo isso é que mudar E pra você eu sei que nada é real Mas nós Dentro do meu campo pra ser só mais um Gato Visa vai te levar pra Cancun Sem ilusão Não vai mudar Nem por mais que tente expressar Pra mim tanto faz Que se envolver Viva isso aqui Seja minha paz Cosmo em mim Tudo que eu quero Você me ou quer Me ajuda o que faz Tchau 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 Tchau